Eu trouxe a lenha Eu sou o sacrifício Tu tens o fogo Que queima tudo em mim Não deixe nada aqui Que não pertença a Ti Eu trouxe a lenha Eu sou o sacrifício Tu tens o fogo Que queima tudo em mim Não deixe nada aqui Que não pertença a Ti Acenda o fogo em mim Mora em mim De todos os amores Eu escolho a Ti Acenda o fogo em mim Mora em mim De todos os lugares Eu escolho aqui Onde o fogo não apagar O amor não falha Onde a paz reinar É o melhor lugar Onde o fogo não apagar O amor não falha Onde a paz reinar É o melhor lugar Onde eu possa estar Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais O Teu amor me satisfaz O Teu amor me satisfaz Acenda o fogo em mim Mora em mim Mora em mim De todos os amores Eu escolho a Ti Acenda o fogo em mim Mora em mim De todos os lugares Eu escolho aqui Onde o fogo em mim Onde o fogo não apagar E o amor não falha Onde a paz reinar É o melhor lugar Onde o fogo não apagar E o amor não falha Onde a paz reinar É o melhor lugar É o melhor lugar Onde eu possa estar Onde eu possa estar Não há nada que eu queira mais 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 Onde eu possa estar O Teu amor me satisfaz Amém 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 Amém